O bicho tá aqui em cima, véi. Tá. Quase amanhecendo, tem que trocar o horário desse redor que amanhece. Tá ficando poucas horas de noite. Tá 18 horas de dia. E o resto pra noite. Tem que abaixar pra 16 horas. Tá escurecendo às 22h e amanhecendo às 4h da manhã. Vai amanhecer daqui a pouco, a gente pode sair, sacou? Escurecendo às 2h? É 22h, jovem. 22h, foi o que eu falei. Amanhecendo às 4h. Tu falou duas, só se cortou. Vai 22h. Vai, bora sair. Vamos ver se vai fazer o barulhinho de amanhecendo. Bora esperar a bola de... Não, não, aí eu não encurso não, véi. Ah, viu? Ué? Tu mudou? Não, não mudei não. É, no single play lá normal é 6, véi. É, porque lá é só mudar o horário aqui, ó. Vamos mudar. Tá bom. Só de boa, já tô pegando madeira aqui. Olha o zumbizinho que tava passando aí. Vamos descer. Deixa essa parada aí mesmo. Bom que fica uma briga ali, ó, nego. Vai vir um negocinho de madeira ali e já vai cair pro buraco. Deixa eu ver onde que o Douglas tá, véi. Douglas tá pra lá, ó. Oeste. É, véi, tá muito longe, véi, da gente. Nossa, tá muito longe mesmo. Vamos para lá. Vamos caminhar. Não, pra mim, fora que a gente tem que fazer comida, né, véi. Não, pode ir vindo, eu tenho comida aqui. É pouca, mas tem. Eu tinha um monte, joguei tudo fora. Olha que é um porco aqui. Ah, tá, eu vou... Vem, Raider. Dá pra fazer o meu ar. Um potezinho de comida aqui. No gelo, é dar pra fazer a água facinho, sabe? É só juntar um pedaço de gelo, colocar num potinho vazio e esquentar. Vai ser fácil. Moleza. E antes, nós tínhamos que pegar água do privado, colocar no fogo pra poder beber. Não, mas aquele bug já tiraram. Era bug, já tiraram. Era infinito, lembra? Mas não existe mais infinito, não. Caramba, o tamanho da montanha. Achavam a casa no lugar mal afastado. Aí não tinha água nem ferrando, aí encontramos um vaso, a privada na casa era a salvação. Também tô. Subi na montanha aqui. Aguentou. Caramba, olha a altura disso, velho. Que lugar massa, velho. Massa é onde é que eu tô, velho. Caramba. Olha uma passagem, uma rua no meio, duas montanhas gigantes em volta dessa rua, velho. Tá vendo eu aí embaixo? Não, você já passou do lugar que eu tô falando. Que massa. Tô perto onde o Douglas tá, já. Tô. Rápido assim. Olha que massa essa cidade aí. Tá na cidade, já? Não, eu vi a cidade. Eu não tô descendo a montanha do leste. A sua direção é do leste. Ah, velho. A árvore não caiu pra cima do corra, não. Subi na neve, corre rápido, velho. Ele é forte também. Ele anda rápido assim, velho. Fiquei com medo agora. Caralho, Douglas, você é muito longe. Caralho, eu vou sair daqui. Olha, essa cidade aqui, Odivaldo, se fosse você, não entrava não, não, velho. Já entrei, eu tô... Tô dando barulho de cachorro. Aqui tem cachorro, é. Tô dando barulho de cachorro, é. Cachorro vier pra cima de você, você tá enrolado. Ih, fudeu. Tô fudido. Caralho, velho. Quem ia se fudeu agora? Agora era eu, velho. E uma montanha aqui. Eu subi nela, só que tem um... Um penhão, velho. Corre que vai em direção, eu tô pro leste. Fudeu. Morri. Vem pra cá que é massa, velho, aqui. Aqui tem a Odivaldo. Morreu pra quem? Cachorro. Mais um cachorro em mim, que deu. Matei, velho. Uma flechada, velho. Nunca mais. Tem outro. Tem outro. Caralho. Matei, velho. Mas de novo, velho. Uma flechada pra cara de cachorro, velho. Eu tô com medo, velho. Foda. O Edivaldo foi lá pra... Tem que parir, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não vai ter necessidade, não. Eita porra. O Edivaldo tá longe agora. Olha, velho. Achei rifle, velho. Achei rifle, velho. Arma de fogo. Eu tô perto, velho. Achei arma de fogo, velho. O Edivaldo teve essa feita a cama? Achei arma de fogo, velho. Com munição. Lanterna. Vem pra cá, velho. Caralho, agora sim. Achei rifle de caça, velho. Top. O lugar que eu tô na montanha aqui, ô Douglas. Não tem como eu subir, velho. Essa cidade aqui é um vale, velho. Esse arcado pra montanha eu não consigo subir, essa bosta. Olha que droga. Eu acho que não vou conseguir subir, não. Encontrei o zumbi. Encontrei o zumbi. Vou matar ele. Montanha sinistra. Tá atrás dela, velho. Como é que você vai parar aí? Eu não sei. Eu nasci antes dela. Não tô pertinho de você, velho. Tô ligado. É, mas olha o tamanho da montanha. Sobe de lado. Tô vendo essa montanha grande aí. Não tem como não. É muito inclinado. Tem uma parte mais baixa dela. Tem, eu acho que eu vou lá. Vou lá. Vai aí direto. Vai daí. Onde tu tá? Eu vou ter que ir pro sul. Pra lá onde que eu tô indo. Tem que ir. Aqui não dá. É, pronto. Aí, aí. Aqui? Não dá pra subir, senão. Olha a altura disso, velho. Vou tentar subir. Por enquanto tá indo. Mas se eu cair aqui... Não, não vai não. Meu cara já tá agarrando já. Porém se eu cair daqui de cima, velho. Vou ir lá pro sul mesmo. Lá a montanha tá diminuindo. Capaz do Edvaldo chegar primeiro em você do que eu, velho. É impossível, velho. A cidade é muito grande. Eu tô quase perto já. Cansei, cansei. Tá gerando terreno novo aqui. Tá travando. Finalmente, acho que eu consegui chegar, velho. Acho que a gente deveria fazer depois uma escadona, velho. Na montanha, velho. Daí de onde que a gente vai morar pra cidade, saco? Mas é na montanha ou é na cor da neve. Aí, subi a montanha, velho. Tô indo pro norte agora. Pra cá. Caralho, velho. Aqui é muito alto, velho, esse lugar, velho. Mais 49 de elevação. A gente vai ter que usar roupa de frio aqui nesse detalhe. Ai! Morre! Fila na puta! Um bife, fila na puta! Quase morri, velho! Tô pertinho do dogma, velho. Fiquei na bosta, na bosta! Também tô pertinho. Pô, zumbi difícil de matar, velho! Pô, os minérios ali na parede. Hum, viu? Encontrei minério na parede da montanha. Já tem um 27 mil. Aqui é uma casa, velho. Porra de árvore. Achei uma casa aqui, velho. Aqui na minha esquerda. Maneira casa o lugar. Olha lá, velho. É uma casa sozinha do nada. Uma maior assombrada. Olha lá, velho. Na frente, maior cemitério. Maneira casa, velho. Top. Sozinha casa no lugar. Matei o zumbi. Vem, traga tudo, traga tudo nessa porra. Cheguei, Douglas. Cadê você, velho? Peguei papel. Olha lá, tô vendo você lá embaixo. Lá na puta que varia, sei lá. Tô descendo a montanha. Ai, quebrei a perna. Chou pra caralho. Que isso? Fazer um negócio aqui. Achei, Douglas. Cheguei. Onde que é, velho? Porra, você falou que é perto da cidade, velho. Lonjaço, essa parada. Tá doido. Por quê? Pô, tem lugar mais perto, né? Pô, eu conheço um monte de bioma de gelo, velho. Deixa eu ver aqui se eu acho no mar. Não dá sinal, Douglas. É bem aí, é bem aí do teu lado. Vai pro lestinho. Oh, o oeste, o oeste. Não sei qual gelo que é isso. Esse aqui, espero que não quebre a perna de novo. Minha perna em fachada. Vamos bora lá pro lugar, velho. Tô cheio de coisa. É o Edvaldo aqui. Também. Vai pra onde? No banheiro dele ali. Cheguei primeiro aqui, tu sai. Mais longe. É, pro norte, velho, que você falou? Tem que se ter essa montanha aqui ainda? É, né? Olha lá, tá vendo gelo lá na ponta. Pro oeste, o oeste. Oeste? Oeste. Tem uma pro oeste ali. Não, vamos pro norte, então. É, é aqui mesmo. Pro norte. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Vai lá. Tô vendo uma ponta de elite ali. A mina de elite. O funeste tava baixando, velho. Tem que fazer as roupas de free, não esquece, não. Qual é a roupa de free? Ah, você tem que vir fabricar a roupa aí, aqui. E aí, onde a gente vai fazer a casa? Onde tem a casa? Tão dando gelo aqui, não tô achando nenhuma casa. Cadê o Douglas? Tô atrasadão. Vem pra aí. Tava pegando minhas coisas. Manda o e-point aí, mano. Cadê a casa? Tá por aqui? Casa com neve? Show on map. Não, você marcou lá embaixo. Não, mas aqui não tem nenhuma, não? Não, é o Divaldo que viu. Ah, tá. Então, constroi em algum lugar pra cá, ó. Mais pra cá, Divaldo. Mais pra essa beirada daqui, ó. Ah, então. Tem uma ali embaixo, véi. Ah, que eu tinha visto ela. É bem mais da hora, véi. E é igual a essa daí. É, mas essa daqui é perto da cidade, véi. Lá é um pouquinho só mais longe. Mas é mais longe. Vamos invadir essa daqui. Vê se tem cachorro aí. Tem um já invadindo lá. Tem um zumbi em volta. Matar zumbi zara aqui. Tá lagando. Não, eu tava matando um aí. Ele chegou por trás, véi. E o matou. Porra. Acabou minhas... Tô indo pra aí. Vai jogar uma na casa do que vai acontecer, véi. Faz uma porta e tranquilo lá, aí. Beleza. Tem um dentro da casa, Divaldo. Mata ele lá. Deixa o que tá lá fora, véi. Não faz barulho, não. Tomara que ele não tenha largado a minha bolsa, véi. Não rasgou, não. Tem um monte de cor dentro. Madeira, metal. Tá em cima. Hunch knife, isso é bom. E aí. Nossa. Ué, o meu inventário ficou. Crafta baú aí, Divaldo. O inventáriozinho ficou, ué. O da mão. Baú? O que é que faz baú? Ah, agora eu mato aquele zumbi. Pô, faz baú. Tem madeira. Ela acha que eu faço. Só pegar minhas curras lá. Ainda tô craftando aqui. Deve ser chegar. Eu achei aqui. Pronto, craftei aqui. É só jogar as coisas dentro aí, tá? Divaldo, vai destruindo. Vai colocando as janelas com madeira pra não vir. Os bichos lá de fora não vir. Fecha madeira. Vai lá fora e pega, ué. Ó, tem um osso aqui. Dropou o osso do... Do coiso. Já fizeram a porta já. Pega aqui, Raid. Eu fiz. Falando janela. Osso do zumbi? Já tem um monte de osso aqui. Mas tem. Tem três aqui. Faz o seguinte. Faz uma pá e vai dentro do gelo. Pega um monte de gelo. Vem precisar. Diga ver essa porra, essas portas. Essa porta aí... É, vou fazer parede aí, tá? Ó, da hora essa casa, velho. Tem que ter o tapete. Lampar essas janelas. Só dá upgrade nelas. Faz as camas aí, ó. Calma aqui em cima, tá? Tem baú aqui em cima e a cama também aqui em cima. Coloca aí. Oh, já volto. Beleza. Beleza. Tirando esse baú daqui. Oh, se eu colocar esse bloco aqui. Aí os outros play que entrarem no servidor não me constroem aqui não, é? É, você também. Mas o Edvald já colocou aí, né, velho? Mas vocês tem como... Construir, né? Construir, é. Não, mas o Edvald consegue? Também. Todo mundo que é amigo. Ele que colocou esse bloco aí, e eu tô construindo. Então vou colocar aqui em algum lugar, velho. Pra ninguém construir. Preciso de pedra. Coloca no centro, não. Acabaram minhas pedras? Você tem pedra aí, velho? Aí. Vou dropar aqui. A forge eu vou colocar aqui dentro, vai ficar maneiro. Vai vender em carvão, velho, batendo isso daqui. Sabia não. Aí, ó. Pai dry no chão, ó. Copie aí. Beleza. Fazer um campfire aqui. E, ó. Vem o negócio da forge pra fazer. Você sabe se você pegou short, era um pipe não, né? Short, era um pipe. Peguei não. Aqui, vou fechar esse buraco aqui, hein. Não, fazia não. Só pegando mesmo. Fechar esse buraco aqui, tá? Olha o buraco. Não, qual que é uma porta, velho? Não, duas portas. Deixa só uma, não. Aqui, se o zumbi entrar ali, como é que eu não saio? Isso aí. Tem uma saída alternativa aí. Lá em cima a gente faz, pelo telhado. É, mas nós vamos lá, uma queda, filha lá. Não é nada. Vou fechar aqui. Porta, zumbi. Ah, não, deixa. Deixa assim, não precisa dar upgrade, não. Precisa dar upgrade, não. Precisa dar upgrade, não, velho. Dá upgrade, não. Gasta, não, velho. Mas eles não vão entrar agora, não, velho. Só pro dia 7, só, velho. Caralho, não. Pra amanhecer eu vou pegar madeira, pedra. Aham. Aí nós começamos já a proteger a casa. Aí, já tranquei o baú. É, tranca ele, mas coloca a senha. Quinze, quinze. Eu coloquei senha. Coloca não. Coloca aí. Coloquei, velho. Foi. Aí, minha quest agora é localizar o trader. Ele já dá a posição, né? É, eu também nessa daí. Deixa eu ver aqui, quest. Ah, dá a posição? Me dá. Show o map. Ah, aquela mesma que a gente já conhece, velho. Sabe? Aquela mesma posição que a gente já conhece. Só que a gente já tá muito longe. Ah, ele dá a posição. Quest. 4.5 km. 4 km era o que eu tinha de tu e... É, eu sei. Não, já demorou um dia e pouco. É, não achei que levava um... É, tinha que levar comida, essas paradas, tudo. 5. 6. O que é isso?